Que legal gente, eu sou o Dias Durant, a voz mais bonita da internet pela tvagendão.com.br O que nós estamos apresentando para vocês, artistas, jovens talentos do interior? É o programa A Quinta É Nossa, que legal hein? Gravado todas as quinta-feiras, das 15h às 18h Aqui nos estúdios da TV Agendão, na rua Estrela 708, no Rosasco Na cidade aqui de Osasco, e tem mais E tem um porém, então você que tem um CD, um DVD, venha divulgar o seu trabalho Você poderá cantar três músicas, também poderá cantar também, ouvir você que escolhe Mas tem um porém, esse projeto, ele é direcionado para os restaurantes, churrascarias e casas de show de São Paulo e região Então é uma maneira da gente valorizar os artistas, jogos de talento Porque é a única televisão que dá essa oportunidade E tem mais, hoje nós estamos também conveniados mais de oito televisões no Ceará Que vocês poderão conferir E esse material é enviado para oito televisões no meu querido Ceará Eu sou do Ceará, da cidade de Tauá Então aqui é justamente um movimento cultural e turístico, né? Que nós trabalhamos, chama-se assim, Centro Cultural Nordestino de Osasco Centro Cultural Nordestino de Osasco E a proposta nossa, logo, logo, né? Nós estamos fazendo uma parceria Vamos chegar também, lá no CTN Com a direção desse evento maravilhoso, desse espaço cultural da nossa cidade Mas, enquanto a partida, eu vou fazer uma chamada Dia dezoito, agora de abril Estamos convidando esses artistas, né? Para participar com a gente, né? E tem mais, tem mais, hein? Você, para participar, você tem que ficar associado com nós É, custa logo, logo de cara 1,5% do salário mínimo Sabe quanto isso significa? 15 reais Deu para entender isso? Então você participa com nós Você paga 15 reais por mês, né? Você vai receber sempre um DVD mensalmente, né? Ou CD E também, compromisso nosso Que você vai receber A relação dos restaurantes que estão entregando o seu DVD A proposta nossa é fazer você trabalhar Você quer trabalhar? Quer ter sucesso? Então eu estou nervoso Então eu vim lá do Ceará Eu tenho 72 anos Eu tenho capacidade e você também tem de obter o sucesso Por isso que eu estou aqui na televisão E mostrando para vocês Eu quero convidar logo de cara Esse sujeito aqui, ó É... Ezequiel Castilho Mostra a produção Ó Que bacana, né? É isso aí, né? Ó o contra-capa do CD do homem Muito joia Eu escutei esse CD Mas é muito bonito Muito dançante Então, Ezequiel Você, eu sei que você é sobrinho da Maria Soares Vem aqui com a gente Não tenha medo da gente não Tudo bem? A gente só faz esse programa Para 56 milhões e 690 amigos nordestinos Deu para entender? E também a gente manda para 5.570 cidades do Brasil E tem mais Só para encardir Para 1.795 cidades do Nordeste E foi E vamos trazer mais um Mais um cabra aqui também Eu encontrei também esse CD Maravilhoso Escutei Mas é É nota mil, né? Então o nome dele é É... É... Marcelo Oliveira, ó Olha só Encontrei lá nas mesas do Feijão de Corda Ouvi Sujeito Você não conhece o Dias de Urã Mas eu sou um velho enjoado Que quero ver você tendo sucesso Marciano É Marciano, né? Isso Perdão Marciano Oliveira Tamo junto A produção é muito boa Então isso que é importante Vem com nós, rapaz Dia 18 agora de abril Das 15 às 18 horas Baixar um pouquinho, né? Pode baixar Então O que é que nós estamos Você é mais um convidado nosso A conta Nós mandamos para o abril Olha só, hein? Vou trazer um cabra aqui, né? Esteve com o Elis Sapadão Fez o carnaval Viacopiara e Vazalegro no Ceará Foi um sucesso Agora 2019 Esse sujeito aqui, ó Os pernambucanos aqui, ó Ricardo Osicá Gravei agora dia 23 O show ao vivo dele Excelente O homem que canta Canta de tudo, né? E esse CD, então Ó, nota 10 E vamos que vamos, né? E vou trazer Olha só Eu descobri também Um artista Também E ela aqui da nossa região Não sei ainda se é de Osasco Mas ela é muito bonita Linda, linda, linda É a Rita Garcia Né? Ela esteve fazendo Abertura, sabe por quê? Agora do Elis Sapadão Aqui na cidade de Osasco Em fevereiro Lembro disso, gente, né? Então, minha querida Canta um sertanejão Bonito, linda, linda, linda Olha, né? E também ela grava Apelações E vamos que boa menina E tem mais E tem mais, né? Tem mais um artista, né? Que ele Chama Naldo Muniz Né? Ó Esse foi a nossa querida Dona Januária Que trouxe Mas é bonito É um sertanejão E ali do interior De São Paulo Né? Que está aí Batendo Agora o que é que nós estamos fazendo? Trazendo esse homem aqui Vem pra nós Dia 18 agora De abril Das 15 Às 18 horas Você vai pagar a conta? Na conta do abril E vamos que vamos Ó Tem um Esse japonês É nota 10 Japonês Você já esteve aqui no estúdio Lá Na recepção nossa Mas tem que vir Com o Insec Nosso estúdio Eu vou na sua academia Que é lá no Shopping Continental Levar esse convite pra você Meu filho Japonês Você tem que ganhar dinheiro Eu sei que você faz show Mas nós somos diferentes Porque nós estamos mandando Pra vários restaurantes Né? Que está recebendo Esse material Né? Do seu DVD Da TV Agendão Já é sucesso Agora Falta você sentar na mesa E a gente divulgar o seu trabalho Que é maravilhoso Japonês Esse é o Pico Massaro E pra terminar Um cabra aquele Que é Um tremendo Produtor Empresário Né? E também Artista Um baiano Né? Canta também Lá em Cabrobró Né? Amigão de Vários amigos Né? E também Do meu querido Ex-vereador Valdomiro Ventura Nós estamos falando De quem? Produção Zé Rosa Show Ah rapaz Esse é o Cantar Um brega show Zé Rosa Vamos ser mais inteligentes Tira No seu bolso Não pode ter escorpião Você tem medo Então você leva as balarinas Rapaz Você cantando individual É muito feio Você é uma marmota Mas as mulheres Que você leva É um brinco O seu show Está nas mulheres Né? Eu nunca vi Tanta mulher bonita Que você Não sei Parece que você tem Os olhos diamantes Então Sai da toca Sai da zona norte Vem pra cá Nós vamos pra São Paulo Levar o seu show Rapaz Né? Você tem uma rádio Maravilhosa Né? E suas músicas É linda O que é que falta? É cantar pro povo dançar Aí tem mais Olha o contra capa Esse CD É maravilhoso Né? Então gente É Então a gente vai Mostrando pra vocês É uma televisão diferente O programa chama Festa Show Essa televisão Tem mais de 15 anos Na internet Tem mais de 200 Vídeos Né? Nós temos mais de 200 mil Visitas Mas visita constante Né? Comprovadas Que a gente pode comprovar Você entra no site Da TV Agendão Né? Lá tem mais de 200 DVDs Vídeos Né? De todo estilo Também tem O nosso canal no Youtube É Dias Duran Ou TV Agendão Ou um ou outro Você clicou Você vai ver Tudo Todo o nosso material Além do Porque não é tudo Que eu coloco Na TV Agendão Né? Eu coloco mais O que interessa Os demais Fica na Fica no Youtube E a essa Só para finalizar Nós temos Facebook Gente Aonde? Ah É fácil É TV Agendão Duran Duran Com terminação E N Então Está lá na linha do tempo Vocês vão ter a certeza Que vai ser sucesso Então Venha participar com a gente Nosso telefone fixo é 011-3592-8666 3592-8666 O celular é 998-617472 WhatsApp da TI Vou repetir 998-617472 E tem mais O nosso site é TVagendão.com.br Vou repetir Visite nosso site TVagendão.com.br E vou mandar Uma informação para vocês Vocês que estão assistindo Essa chamada Do dia 18 Manda um e-mail Para nós Se você gostou Se o Dias falar feio Se é o Marmota Se é Marmota Para você estender É um bichinho feio Desse tamanho Lá no Nordeste Deixa o seu comentário É Deixa o seu comentário Galera do Youtube Galera do Youtube Tanto no Facebook Está certo? No site nosso Dá um joinha embaixo Um joinha E tem mais Não é isso produção? Eu vou mandar o O e-mail Só para chatear Para você escrever mesmo Então É Diasduran Show Arroba Gmail .com Eu vou repetir Diasduran Show Arroba Gmail .com E aí Estão bonitos Ou não estão bonitos? Então vem com a gente Eu tenho certeza Que é muito gostoso O cenário aqui A produção Aqui a gente senta Você canta errado A gente vota mil vezes Agora a diferença Viu? Vocês que é cantor Os artistas Jovem também Para o interior Que a gente Vai falar Que já passou Onze artistas Aqui com a gente Eu vou falar os nomes Só para vocês Terem uma ideia Passou aqui Tudo ao vivo Vou falar O que passaram ao vivo Adriano Moraes Quem mais? Chico Terri Vininha Ricardo Ozica E também Roseli Roseli Fulaneto Também Tem um trio Nordestino Do forró Trio Forrozeiro Do Nordeste Trio Forrozeiro Do Nordeste Lá do Em Budazaro E também Gravamos Gente Um grupo De samba Acredita só Pagode Muito bonito Em Vitória No Espírito Santo Chamando esse pessoal Lá de Vitória É o grupo 027 Grupo 027 Lembra aquele Cara que gravou Vocês Vocês nem olharam Para mim Mas a câmera Grava Nós estávamos Com a câmera Pequenininha E agora Estamos trazendo O convite Para você Mandando esse DVD Aqui também Para todas as casas De show De Vitória Vila Velha Guarapari Olha Tem Domingos Martins Marechal Floriano E Venda Nova Do Imigrante Gente Nós estamos chegando A televisão Não tem mais distância Nós estamos em 5.570 Cidades do Brasil E tem mais Olha só 193 países Do mundo E para 8 países Que falam A língua portuguesa Dá para entender isso? O que você está esperando? Olha só É uma sabedoria Danada Para mim Sabe por quê? Porque eu leio Sabe por quê? Porque eu pesquiso Sabe por quê? A gente fica 24 horas Uma vírgula Muda tudo O nosso sucesso Então Você jovem Talento inteiro Vem com a gente Gente Eu quero ver vocês Lá em cima E ganhando E ganhando Não fica nessa Que tem Um milhão De visitas No Youtube Mas acontece o seguinte Eu tenho 200 mil visitas Do Youtube Sabe quanto dinheiro Eu ganhei No Youtube Nem um centavo Se eu ganhasse 10 reais Em cada visita Dá para ver Faz a conta Quanto é que é dinheiro Produção Olha aí Era dinheiro Olha só 200 mil visitas Comprovada Entra no Youtube Nosso canal Do Youtube 200 mil Comprovada lá A 10 reais Já pensou? Já pensou? Não se iluda com isso Vem com a televisão Simples Porque nós Trabalhamos em parceria Com outras televisões E só para finalizar Nós criamos o quê? O Centro Comitual De Rádio e TV E queremos mais Mandar mais um abraço Todo especial agora Mais uma rádio Que está dando nosso apoio A Rádio New Life 87,5 Nosso querido Jangadeiro A Emily E o Pedro Costa Do programa Capital da Viola Mandando um abraço Também Para o meu querido Paraná TV Toledo E também A Rádio Web Rádio Web Toledo E agora nós vamos Terminar Para a Rádio Marcondi Alfredo Marcondes Aqui no Estado São Paulo E como é que é Gente Vem com a gente Aqui também Nós temos o balcão De negócios E a gente está entrando Pessoalmente Entregando Toda a rede De restaurante De grande porte Aqui de São Paulo Mais de 70 De uma grande empresa Entregando pessoalmente Para o gerente Mostrando para ele Que nós estamos levando O que? Você O jovem Estalento Do interior Fui Está falado Tchau Muito obrigado Tchau 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 Tchau